Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a maior novidade da Porto Seguro Bank. Porto Seguro, é a Porto Bank vem com mais uma novidade e eu trago para vocês em primeira mão exclusividade para o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui do canal hoje. Meus amigos, que notícia legal, hein? A Porto, que é uma empresa muito difícil de isentar a anuidade dos cartões, agora vai facilitar para a gente aí, desde o dia 19 de julho, nota oficial da Porto Bank para o nosso canal, a partir do dia 19 de julho de 2023, ou seja, clientes que têm vencimento aí com a fatura, fechamento até o dia 19 de julho, que pagariam a fatura em agosto, ainda pagou com anuidade. Mas a partir dali, então, acabou a anuidade, é uma anuidade para ambos os cartões. Eu estou dizendo que, então, os cartões da Porto Bank, Black Infinity, dupla oferta em um cartão. O que é isso, Leandro? Significa que você vai ter dois cartões de crédito da Porto. Você vai ter o cartão Black da Porto e o cartão Infinity da Porto, junto com o Priority Pass, com o seu cartão da Porto Bank. Ou seja, esse cartão aqui, o Visa Infinity da Porto e o Mastercard Black da Porto, vão aí ter apenas uma única anuidade na dupla oferta. Leandro, e como que eu faço para ter, então, a dupla oferta desses cartões? Você não precisa fazer nada, porque a partir do dia 19 de julho para cá, todos os clientes que têm os dois cartões, como eu, o Black Infinity, automaticamente começa a trabalhar com a dupla oferta dos cartões Black Infinity da Porto Bank. Você gastando 20 mil reais por mês, você não paga anuidade de nenhum cartão mais. Ou seja, você não precisa gastar 20 mil no Black, 20 mil no Infinity para poder isentar anuidade. Basta gastar 20 mil reais no Black ou no Infinity que você isenta anuidade do seu cartão Porto Bank. E ainda fica com os dois cartões sem anuidade. Mas, Leandro, me dá um exemplo de como que eu posso usar os cartões da Porto Bank. Eu vou explicar para vocês. Imagina que no mês de setembro, você gaste aqui 5 mil reais no Black e gaste 15 mil no Visa Infinity. Você não paga anuidade do cartão da Porto. A fatura fechou 20 mil reais, você não paga anuidade do cartão da Porto. Um desses cartões já está isento de anuidade. Ou seja, eu tenho Black e Infinity e estou usando o cartão Black. O Infinity será isento da anuidade. Se eu tenho o cartão Black e eu gastei 5 mil reais no Infinity e gastei 15 mil no Black, eu não pago anuidade do cartão Black ou do Infinity. Se eu gastei 15 mil no Black e 5 mil no Infinity, eu não pago anuidade do cartão porque está isento. Uma anuidade já é grátis para sempre. O segundo, ele é isento com gastos a partir de 20 mil reais ou mais por mês. Ou ainda, você pode isentar anuidade com investimentos. Se você investir 100 mil reais, você não paga anuidade do seu cartão também. Ou seja, o cartão Porto Bank na dupla oferta só tem uma anuidade nos seus dois cartões. Vamos dar uma olhadinha no nosso blog, www.altarendablog.com.br que está bombando na internet que nós publicamos para vocês. Veja. A partir do dia 19 de julho, os clientes da Porto Bank, através de seus cartões Mastercard Black e Visa Infinite Porto Bank, terá um novo conceito de isentar as anuidades. A dupla oferta para os clientes que possuem as duas bandeiras, Visa e Mastercard, será cobrado apenas de uma bandeira, ou seja, quem possui dois cartões, Mastercard Black e Visa Infinite, irá pagar apenas uma anuidade sem precisar cobrar o banco para isentar as bandeiras. Leandro, vale a pena ter cartão da Porto Bank? Vou explicar para vocês. Veja bem quais são as pontuações para que você entenda bem sobre o cartão Porto Bank. A anuidade é R$130,00, ou seja, 12 parcelas de R$130,00. Se você gastar entre valores iguais ou superiores a R$20.000, isenta 100% a anuidade, ou seja, esses R$130,00 você não paga. Se você investir R$100.000, você não paga a anuidade também do cartão da Porto, que agora é uma anuidade só para ter dois cartões, na dupla oferta. A pontuação do cartão, caso você gaste R$20.000,00, então, você vai ganhar 3,5 pontos a cada dólar gasto. Ou seja, tanto internacional quanto nacional, para você que gasta R$20.000,00 ou mais, a pontuação é 3,5 pontos a cada dólar gasto. Se você gastar, por exemplo, R$15.000,00, R$14.000,00, a pontuação é 2,2 pontos por dólar gasto. E você também pode ter 50% de isenção na anuidade caso não gaste os R$20.000,00. Tá bom? Bem, além disso, os pontos do cartão da Porto nunca expiram. E aí você tem aí uma melhor performance junto aos cartões da Porto Bank. O Visa Infinity, que está vendo aqui na minha mesa, você tem acesso aí ao Dragon Pass, ao Lounge Key e o Priority Pass, ou seja, em um único cartão, você tem todos esses benefícios de sala VIP junto ao cartão da Porto Bank e Visa Infinity. Além disso, o cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP Latitude BRB Cowork em Congonhas para você e dois convidados ilimitados. Já o Mastercard Black da Porto tem os mesmos benefícios de pontuação e isenção de anuidade, porém ele tem acesso ilimitado ao Lounge Key. O titular e os três cartões adicionais inteiramente grátis junto à Porto Bank. São dez acessos ao Lounge Key grátis para cada cartão, dez para os adicionais e dez para o titular, total de quarenta acessos gratuitos às salas VIP do Lounge Key e também acesso ilimitado à sala VIP Latitude em Congonhas, BRB Cowork para o titular, os adicionais e dois convidados ilimitados acessos às salas do BRB Cowork em Congonhas. A Porto Bank Visa Infinity emite o cartão Priority Pass, ou seja, você recebe esse cartão na sua residência. E alguns outros benefícios como Tag da Porto Bank grátis, desconto em combustível com Shell Box, desconto na Porto seguro alto azul e seguro alto, 5% de desconto nos demais seguros, residencial, bike, celular, viagens, vida e equipamentos portáteis, pré-venda e descontos exclusivos em shows e eventos. Porto faz 20% de desconto na contratação e repara 20% de desconto na assinatura. Portanto, está aí para vocês os benefícios que você tem junto a Porto Bank através dos cartões Black Infinity. E para você contratar esses cartões, basta você clicar no link que está na descrição do vídeo para você pedir o cartão Porto Bank e também com os parceiros do nosso canal. Pessoal, está aí para vocês uma novidade fantástica da Porto que traz ainda mais benefícios para os clientes Porto Bank aqui pelo canal Cartões de Crédito Gota Renda. Vamos para os abraços então? Anderson Abranches um grande abraço Anderson Arcanjo um grande abraço Gustavo de Pinho um grande abraço Matheus Martins um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo Fique com Deus! Fique com Deus! Legenda Adriana Zanotto